E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Estão prontos para transformar a maneira como cuidam dos cabelos? Preparem-se para descobrir todos os segredos para uma escova perfeita em casa, do começo ao fim. E acreditem, vocês não vão querer perder o que temos reservado para vocês no final deste vídeo. Fiquem ligados até o final, porque temos uma surpresa especial aguardando por vocês. Antes de entrarmos nos detalhes mágicos da escova perfeita, quero pedir um favorzinho para vocês. Inscrevam-se no canal, curtam este vídeo e ativem as notificações. Estamos aqui para transformar a forma como vocês cuidam dos seus cabelos. E a jornada está apenas começando. Com mais conteúdo incrível a caminho, vocês não vão querer perder nada. Juntos, vamos arrasar nos cuidados capilares. Ferramentas necessárias. Para alcançar um resultado profissional em casa, é essencial ter as ferramentas certas ao seu alcance. Primeiramente, você vai precisar de uma escova específica para o tipo de cabelo que você tem. Escovas com cerdas naturais são ideais para cabelos mais finos, enquanto escovas com cerdas mistas são ótimas para cabelos mais grossos. Além disso, um bom secador de cabelo é indispensável. Certifique-se de escolher um modelo potente, com diferentes ajustes de calor e velocidade, para se adequar ao seu tipo de cabelo. Uma ponta difusora pode ser uma aliada para quem tem cabelos cacheados, enquanto um bico concentrador é ótimo para quem busca um efeito mais liso e controlado. Outra ferramenta importante é o Live-In Termo Protetor. Este produto não apenas protege os fios do calor do secador, mas também facilita a escovação e confere um resultado mais duradouro. E claro, não se esqueça das presilhas ou elásticos para dividir o cabelo em seções, garantindo que você consiga alcançar todas as partes durante o processo. Passo a passo da escova. Comece com o cabelo limpo e úmido. Certifique-se de aplicar um protetor térmico para preservar a saúde dos fios durante o processo. Agora, divida o cabelo em seções manejáveis para facilitar a escovação. Em seguida, selecione a escova adequada ao seu tipo de cabelo. A escolha certa faz toda a diferença. Agora, começando pela parte inferior, vá escovando cada seção, deslizando suavemente a escova da raiz até as pontas. Mantenha o secador a uma distância segura para não danificar os fios. E siga escovando até que a seção esteja completamente seca e alinhada. Repita o processo em cada seção, trabalhando de baixo para cima. Certifique-se de direcionar o calor do secador sempre de cima para baixo, o que ajuda a selar as cutículas e proporciona um acabamento mais brilhante. Ao alcançar a última seção, certifique-se de que todos os fios estejam completamente secos. Se desejar um efeito mais volumoso, utilize a escova redonda para modelar as pontas. Técnicas para cabelos diferentes Entendo que cada fio é único e é por isso que aprender a técnica certa para o seu tipo específico de cabelo é fundamental para obter resultados espetaculares. Para os cabelos lisos, o segredo está na suavidade. Utilize uma escova de cerdas naturais e ao realizar a escovação, faça movimentos lentos e controlados. Isso ajuda a distribuir os olhos naturais e promove um brilho saudável. Já para os cabelos cacheados, a paciência é a chave. Utilize uma escova de dentes largos para desembarassar gentilmente os fios enquanto estão úmidos, começando pelas pontas e subindo gradativamente. Ao secar, evite esfregar com a toalha. Opte por pressionar suavemente para preservar os cachos. Os cabelos ondulados merecem uma abordagem equilibrada. Use uma escova de cerdas mistas para desembarassar e, ao secar, faça movimentos suaves para preservar as ondas naturais. Evite o uso excessivo de calor para não comprometer a textura. Se você possui um corte curto, utilize uma escova redonda para criar volume e movimento. A técnica consiste em direcionar o calor do secador na raiz para garantir sustentação e, em seguida, modelar as pontas conforme desejado. Para cabelos longos, a técnica é diferente. Separe o cabelo em seções e, usando uma escova de cerdas naturais, escove delicadamente, começando pelas pontas e subindo em direção à raiz. E agora, a surpresa que vocês estavam esperando. Recomendo muito o curso Escovista Profissional para aprimorar ainda mais suas habilidades. O link está na descrição do vídeo. E acreditem em mim, esta é a oportunidade de uma vida para se tornarem verdadeiros mestres na arte da escova do básico ao avançado. Não percam essa chance de elevar seus conhecimentos a um nível profissional. Agora que vocês têm todas as dicas para uma escova perfeita em casa, por que não explorar mais conteúdo em nosso canal? Temos uma infinidade de vídeos emocionantes esperando por vocês. Até a próxima e que seus cabelos estejam sempre radiantes e impecáveis!